O que eu sempre digo é que faça por amor, não por fama Nunca julgo ninguém sem conhecer Pois sua realidade é diferente da minha E a minha é diferente da sua Aquela coisa né cabra véi O cara de tanto errar O cara começa a aprender Porque o cara só aprende errando Então aquela coisa o cabra tem que se levantar com certeza se morrer Eu tô aqui pra motivar Eu já falei que repito Eu já pensei em desistir até mesmo parar E dizer assim Eu vou arrumar um empregozinho Uma coisa ali e tal Vou deixar essas coisas pra lá Mas eu vejo que tem gente que eu tô ajudando Ah mas tu é perfeito Não sou cheio de defeitos Ou ao contrário Ninguém Tem a perfeição E eu não quero ser perfeito Eu apenas quero ser quem eu sou E não lempar de mim de novo Do meu jeito eu tô querendo melhorar Eu não lembro o que o povo fala Acho que o Paulo quiser falar É aquela coisa né cabra véi O cara é como o Sony E mete as cara no mundão E diz eu vou conseguir Eu acredito em mim Eu sou meu fã O cara consegue cabra véi Mas o cara tem que querer A dificuldade do cara Vai vir dificuldade Claro que vai É um guerreiro Um guerreiro tem que ter batalha Meu patrão Então eu faço da minha humilhação Da minha inspiração Da minha dificuldade Eu faço uma brecha Pra uma porta de oportunidade Eu não ligo se um ou dois Vai me acompanhar Eu boto Deus na frente Vou seguindo ele Eu caio Peço a Deus Um segundo na minha mão Ele me levanta Eu todo dia erro Mas todo dia eu quero Consertar meu erro Todo dia eu quero melhorar Não quero ser mais Que eu era Eu quero cada dia Mudar a versão De minha pessoa Ah Mas você vai dizer Quer ser melhor do que alguém Não Não quero ser melhor do que ninguém Não Eu quero ser apenas melhor Do que eu posso ser E aquela coisa né Muita gente vai te criticar Pouca gente vai te elogiar Então eu digo pra você Não liga pra crítica Nem se iluda com elogios Seja você Dependendo do que o povo vai dizer Meu patrão E aquela coisa O cara tem que ter força de vontade Tem que ter força de vontade Pra insistir Persistir Jamais desistir Não é só dar boca pra fora não Olha a vitruzinha Motivação E não se motivar E não lutar Aí é perdido Então eu digo aquela coisa Meu velho Você não sabe Você aprende Ah meu sonho é ser chofer de caminhão Pô Mas eu não sei Dirigir o cabrão Não Mas você aprende Bota marcha Erra E assim Arrocha o pau Tem que ter força de vontade Tem que acreditar Em você Deixa o povo ouvir De você Que é que tem Daí tu vai ligado Tua vida aqui é passageira Meu patrão E é isso aí que eu faço Digo e repito Eu faço da minha Dificuldade Da humilhação Minha inspiração Da minha dificuldade Então falei um pouco De minha pessoa Por aqui Música Vamos buscar, o interior de São Paulo que liga no basqueteado, negócio de fruta, é o cabelo, aquele produto que balançam para cá e para lá, viu? Sabe, aquele moleque sonhador que no passado, muita gente criticou, o moleque que se acreditou, pois uma oportunidade ele encontrou, ele fez na boca de São Paulo, o seu pandeiro arrojou, a cada coisa que parou, o topo disso na história ele encontrou, o chofeu escutou quando ele falou, depois, o chofeu escutou quando ele falou, depois, o chofeu escutou quando ele falou, o chofeu escutou, o encabulado é o que falou, moleque sonhador, não liga para o tipo de coisa, dois pescos, dois anjos, porque é muito eférico, pois o corrente de provocação é ser chovete. Legenda Adriana Zanotto